Controle biológico é fundamental, mas é o processo mais doloroso. Em um mundo condenado, até onde você iria para salvar quem você ama? O que vai acontecer com ela, doutor? Numa experiência de vida e morte, valores essenciais podem se transformar. Descubra as consequências inesperadas desse tratamento no primeiro filme produzido pelo Núcleo Experimental de Cinema do MIS.